Sai! Thumbnail! Thumbnail! Já experimentaste algum tipo de álcool? Oh! Já provei um cocktail de Martínez sem álcool. Martínez sem álcool? Qual é a sensação de ter um enteado? Eu não quero que se saiba que é enteado caso ele rebete mesmo no futebol. Já foi uma merda do caralho quando eu rebetei ele ao ano dizia que era o meu filho. Depois aparece o meu pai da Suíça. Peraí! Sabiam que o Zé é imigrante? Veio da Suíça? Estão a saber mas tudo mal. Eu acho que esta câmera não grava bem. Ele não puxa music não, que se foda. O teu braço puxa mais vibra, bro. Porque o braço é o que aparece nos vídeos. É o braço e os malhotes. Eles iam tratar tão mal quando tu tinhas 3 mil como quando tens 30. Ah, mas isso é verdade. A minha namorada acabou de mandar mensagem dizer acho que vou ver o Herman, que está lá na aldeia. Ela está na aldeia? Ela mora na aldeia. Gondomá, primo. Não, da essa maneira que o mamãe tinha aqui estida, meu Deus. Mal gostei. É a roupa era nova, é estranho para ti, não é? O Eduardo percebe tão pouco de marcas que ela trazia a minha camisola ao Zé Gessiel. Hum, deixa-me cá ver. Os teus dentes estão a ficar cada vez mais brancos. É verdade. O que é que se passa? Mete... Mete o teu dente ao pé de uma batata só para ver a diferença. One, two, three. Espera aí, quanto àquela merda que a Sara te disse uma vez? Que o Eduardo e a namorada estavam a comer salada e ele vira-se e diz Oh amor, tem alguma coisa nos dentes? E ela Mas que é nova? A chavala que ela anda a comer. Olha... Já estiveste a servir com o raparinho? Já? Oh Vitória, esta pergunta é a pergunta a ti mesmo. Não, é a boomer mesmo. É a mesma. Anda a ver muitos dos teus vídeos. Olha, nós já consumimos um conteúdo. Então ele tem bom medo no Brasil, o que é que achas que passa lá? Porra! Mas olha, não sei como é que apanhaste tanto o sol lá à sombra do Batágua. E fez um cabrão. Como é que é? Como é que foi? Brasil! Tudo bem? Eu sou o teu irmão género. És o meu irmão género? Olha, realmente. Ao bocado eu ia ter contigo para gravar. E o sol aqui? Vai três. Espera aí, nas 30 mil pessoas passaram cá o 3, disseram Tu e o Vítor? Tu e o Vítor? É o brinco? É o brinco? Tu és um gajo com piada ou sem piada? Não tens piada? Então é isso, pá! Não estou muito contente com esta noite, não. Muito pessoal racista. Não podem sentar aqui um moleque à frente, eles batem logo mal, filho. Ninguém nos compreende, mano, esquece. Eu não entendo esta cena. Sentam aqui um como nós, é logo. Ei, pareces mesmo o Rashford, parece o Jango, parece um monte de merda. Eles pensaram nisso, mas não disseram. Porque eu sinto que eu também entendo a nossa dor, bro. Mas eu também percebo o pessoal a gozar com a escravidão, isso também. Eles também falam como se pegarem algodão fosse difícil. Tipo, eu entendo que eram obrigados. Mas, oh bro, não era ferro, estás a ver? Eu levantei o ferro sozinho, estás a perceber? Com o meu talento. Não foi... Oh, se fodeu, mas é pá. Eu tenho um aparelho quando era puto, que era para abrir o maxilar. Empurrava-te aqui o maxilar para tu ganhares, para não teres os dentes assim como que acabei por ter. E eu arrancava aquela merda a mão. Há três anos atrás fui à guarda, o dentista olha para mim e dizia assim, Eduardo. Eu vou dizer uma coisa, Eduardo. Ainda hoje pensei em ti. E eu, não. Eu sou a única pessoa em que o aparelho não resultou. Viste o que é que o pessoal lhe disse no Discord? Não. O Eduardo não tem caninos. Tem chihuahuas. Então, mas vás lá onde são sete hoje? E quê? Promove aí. Porque eu não tenho mesmo nada desta semana. Ao meu vídeo daqui é meu, achei que é muito mais longe. Qual que foi? Bateu ali o José Escapo. E ficou. Mas vai continuar. Não estou muito preocupado, na verdade. Quando os vídeos são bons não estou preocupado. Porque é tipo, quando o vídeo é bom e não rebenta, fica... Vocês não sabem. Quando o reventário este vai estar aqui para vocês. Não, vocês não sabem o que é bom agora. Quando é fraco e não rebenta, fica... Tu vai ouvir, não vão gritar Eduardo Marques. Estás a querer... Não, não! Eduardo Marques, olha o dinheiro que eu te impostei. Ahahahah Ahahahah Ahahahah